É um tema realmente difícil, polêmico, que já está em debate há bastante tempo aqui no Senado Federal e que nós não temos acordo com relação ao conteúdo. Então, o pedido de vistas é justamente para que possamos ter um tempo maior para dialogar a partir do relatório apresentado pelo relator, que é o senador Ricardo Ferraço. Eu sou plenamente contra a redução da maioridade penal. Eu penso que é preciso fazer um debate mais aprofundado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para que ele seja, de fato, mais conhecido pela sociedade e também pelas autoridades porque o que o Estatuto propõe em termos de medidas com relação à criança e ao adolescente que comete algum ato infracional não está sendo devidamente aplicado pelo Estado, por várias razões. Então, nós precisamos fazer um debate sobre o Estatuto para que ele seja, de fato, entendido mas também conhecer as razões do porquê que ele não está sendo implementado. Acho que esse, na minha opinião, é o foco da discussão e não a redução da maioridade penal.